lindas as peças, caixinha, coisa mais delicada, não é verdade, gente? Agora, vamos lá, pra mais artesanato, nesse momento que eu sei que você tá curtindo aí o nosso artesanato, o eu que fiz é demais, mandar um beijo pra todas as meninas, Maria Luísa falou pra mim assim, ah, aparece lá no grupo, vou aparecer no grupo, né, mas eu falo tanto de vocês o tempo todo, eu amo, e assim, eu não tô lá fazendo live nem nada, mas eu olho tudo, tô de olho, encantada, viu? Por exemplo, com a peça da Vera Santos, de Timbaúba, no Pernambuco, olha o jogo americano que ela faz, olha que delicadeza, gente, com um lugarzinho pro garfo e faca, tá um charme. A Dolores Pimenta, de Maringá, no Paraná, ela faz um enfeite de porta, Espírito Santo, tá muito delicado, amei. A Márcia Araújo, de Ribeirão Preto, faz o tapete de retalhos, eu falo um retalhinho, gente, você transforma, você faz virar uma peça e ganha dinheiro com ele. A Tati Rodrigues, de Curitiba, olha quantos bichinhos diferentes, ela faz um monte de amigurumi, e tão mais fofinho que o outro, ui, que coisinha linda. Tati Rodrigues, Márcia Araújo, Dolores Pimenta, Vera Santos, muito obrigada, porque vocês estão no nosso grupo Artesanato que fiz, e muito obrigada por compartilharem as peças que vocês fazem, fabricam, né? E a gente mostra aqui pra todo o Brasil. Tá vendo? Essa é a nossa carinha, nosso grupo. Pede pra entrar, a gente dá o aceito e você vai fazer parte também, tá bom? E não esqueça que a gente também tem o grupo Programa Vida Melhor com Cláudia Tenório, e lá a gente também troca informações. É assim, aqui a gente se cuida, né? Se protege, tá sempre juntinho.